Chama na frente, o Kessieck descola o cruzamento, olha o toque, gol! Dominou e girou, bateu prensado, briga o Júnior Messias! Braem Dias, mais um pro Júnior Messias! Banhas que apresentam pro Giroud na trave, incrível, olha o... Lá vem, olha o Mila, pintou primeiro, remite, levantou, Júnior bateu, que defesa do Ciringo no rebote! No meio, triangulação, Rafael Leão, Júnior Messias bate a gol! Júnior Messias, atenção às neiras, Júnior Messias vai marcar e atirou o golo! Aqui é o Leipzig, olha o Júnior Messias, limpou de canhota, pita, mais um! Na área, Origi desvia, põe o corpo à frente, Messias... Bola na frente pra chegar, o toque por cima! Vem o brasileiro, Júnior Messias com o pé esquerdo por baixo!